Música Estamos recebendo aqui no escritório de Oglomerolense o secretário de promoção da saúde, Marco Antônio Bramorce. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Agora são 10 meses à frente do cargo, com muitos desafios, como é natural da saúde, mas tem toda uma carga de experiência. A começar, 24 anos como médico da rede municipal de saúde. Mas também foram 6 anos frente à Unimed, como presidente. E agora estamos vivendo um momento onde o assunto e as ações estão voltadas no febre amarelo. Recentemente houve uma ação pela cidade, no sentido de que a distribuição de material, etc. Então, acho importante a gente resgatar historicamente a febre amarela. Quando se vacinava, até um tempo atrás, contra a febre amarela. Quando nós íamos para locais como a Amazônia, Goiás, Mato Grosso, ou para o exterior, principalmente para o Caribe. E por que isso acontece agora, nós temos que vacinar contra a febre amarela, se nós não estamos nessa situação especificamente? Porque a febre amarela tem apresentado um perfil epidemiológico de crescimento da doença muito interessante no Brasil. Ela vem vindo pelas áreas que estão sendo desmatadas nesse país, os mosquitos vão se criando, vão se contaminando, e estão cruzando o Brasil com o litoral. Por isso, o risco e o perigo dessa doença chegar é a do manau. Mas não existe nenhum caso registrado ainda em Santa Catarina? Alguns casos estão sendo investigados. Em Lumenau, não há nenhum caso nosso, daqui mesmo, que tenha sido confirmado. O que nós temos são três casos confirmados no estado do Paraná, e um deles perigosamente confirmado perto, no litoral do Paraná, ou seja, bem próximo da fronteira com Santa Catarina. A doença em si, ela parece que em algum momento ressurgiu. Até há pouco tempo atrás, ou não se falava do assunto, ou não havia uma incidência tão grande, falando em termos de Brasil mesmo. Existe alguma pesquisa que indica o que possa, de repente, ter acontecido para que estados como Minas Gerais, como São Paulo, comecem a manifestar mais casos? Fundamentalmente, há várias variáveis, mas fundamentalmente duas. O êxodo intenso no país atualmente, não só de pessoas estrangeiras, mas internamente muito forte, atrás de 15 milhões de desempregados, é normal que as pessoas caminhem por esse país, atrás de oportunidades em grandes centros. E eu não tenho dúvida que o desmatamento colabore bastante com isso. Hoje a gente também teve uma situação bem preocupante, que foi animais abatidos, de macacos, porque são hospedeiros. E a gente sempre tem que lembrar que não existe transmissão por contato. Não tem como um homem transmitir, uma pessoa transmitir para outra, nem um animal transmitir para o ser humano. Na verdade, os macacos, eles são iguais aos homens, apenas hospedeiros do vírus da pele amarela. Então, eles foram sacrificados à dor, coitados, porque não se justifica do ponto de vista científico. E para que a gente seja contaminado, nós temos que ser picados por um mosquito específico que carregue o vírus, que talvez tenha sido pego uma picada desse macaco contaminado. E assim a cadeia epidemiológica continua. E sempre continua sendo o Aedes aegypti o grande vilão, né? Exatamente. Quais são as principais ações hoje que estão sendo realizadas no combate ao Aedes aegypti? Se tu me permites, eu diria que a dengue é mais preocupante... Do que a febre amarela? Exatamente. Porque ela já está estabelecida no estado de Santa Catarina. Por exemplo, o Itajaí, que tem um foco importante em Blumenau, está classificada ainda pela Vigilância Epidemiológica Estadual como não de baixo risco, de alerta. O que nos traz muita atenção, muito trabalho, mas muita felicidade, principalmente pelo trabalho exemplar do grupo de agentes de combate à dengue e às endemias que nós temos em Blumenau. O trabalho é diário, são feitas armadilhas para o mosquito em várias áreas da cidade. E é isso que tem mantido a cidade nesse estado de alerta, vamos dizer assim. Apenas, mas de alerta. De forma alguma, devemos baixar a guarda nesse sentido. Porque vocês imaginam se uma cidade igual a Blumenau tem uma caracterização, do ponto de vista epidemiológico, como infectada. O impacto não só nas pessoas que ficam doentes, não só no sistema de saúde que onera, mas do ponto de vista econômico, turismo, todas essas questões são envolvidas. Então, quero aqui novamente dar os parabéns à equipe de agentes de combate às endemias da Secretaria de Saúde Bruna e da Prefeitura Municipal. E aí, é importante reconhecer, porque se não há casos acontecendo, é por alguma razão. E a gente tem municípios, recentemente, no último relatório da DIV, que identificou em Gaspar, focos preocupantes, Brusque e, infelizmente, novamente em Itajaí, que já sofreu, há uns dois anos atrás, com um problema muito grave. Como é que estão esses dez meses à frente da Prefeitura, na Secretaria de Promoção da Saúde? É um desafio, imagino, grande, porque, afinal, a gente está falando de um aspecto fundamental, essencial do município, que mexe com tudo relacionado à chegada e problemas com a vinda de, por exemplo, vacinas, e que é um grande problema ser administrado, porque, às vezes, a gente quer fazer as coisas, mas nem sempre tem as condições. Mas também tem toda uma bagagem de experiência já à frente, no poder público e também na iniciativa privada junto à Unimed, que as experiências não faltam. Desde que o prefeito Mário me convidou para ser secretário da Universidade de Saúde, o desafio só tem aumentado, mas aumentado do ponto de vista de dever, impressionante isso. Então, a gente tem hoje a saúde em um amplo espectro, é muito complexo, vai desde a atenção básica até o transplante, na verdade, o SUS perpassa todas essas questões assistenciais. Tem questões institucionais que se cruzam muito intensamente, várias outras questões dos hospitais, por exemplo. Nós temos a questão da participação popular através dos conselhos municipais, tanto regionais como também é mais um fator de discussão e que você tem que estar atento a isso. E tem a questão que é, para mim, o mais importantíssimo a gente discutir nesse país, no Estado, valeu, que é a questão do financiamento. O financiamento, a Constituição reza que é um direito de todos, mas a base de financiamento não tem sido cumprida, principalmente pela esfera federal e pela esfera estadual. O Menal hoje está investindo em saúde 33% do seu orçamento, quando constitucionalmente reza 15%. E mesmo assim as pessoas podem dizer, se é todo esse dinheiro, por que o atendimento não melhora tão rápido de qualidade? Porque esse é um processo em que você tem que otimizar o investimento em saúde. Se o dinheiro é aquele, então você otimiza ele para tentar trazer mais resultados. Acho que é um grande desafio do administrador público fazer mais com aquilo que tem. Existe algum projeto, alguma novidade a curto e médio prazo na área de saúde indominal? Bom, nesses 10 meses nós procuramos duas coisas fundamentais, duas linhas fundamentais. A primeira foi resgatar e otimizar a qualidade na atenção primária. Hoje nós temos mais de 66 unidades, mais 7 AGs que demandam serviços e que tem que estar qualificados o suficiente para que a gente não anere, invista corretamente e a qualidade para o cliente ou paciente, para o beneficiário seja adequada. Ou seja, que ele tenha resolução do seu problema em todos os níveis de atendimento. No primário, no secundário se ele for para o hospital e até no terciário se ele precisar, por exemplo, de um, vou falar de novo, de atos peritorianos. Como é que nós fizemos isso? Nós temos uma equipe hoje muito bem formada na assistência básica que tem gerenciado isso de forma exemplar, com capacitações e eu acho que a gente, nós avançamos nisso. Os números mostram que a qualidade do serviço tem melhorado. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no escritório de Blumenauense. A gente poderia ter a oportunidade de falar sobre saúde e é claro que a gente deseja que o seu trabalho seja cada vez mais bem sucedido, afinal, nós como população blumenauense acabamos ganhando diretamente com isso. Eu agradeço a oportunidade e sei que, mesmo sendo um grande desafio, nós estamos na luta. O prefeito Mário tem sido um grande parceiro nessa luta e nós acreditamos que a saúde pública, ou a saúde, o SUS de Blumenau, irá melhorar de qualidade nos próximos anos. Perfeito. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e nos voltamos a qualquer momento. Eu sou o Clausenzi e você está no site do Blumenauense. Obrigado. Obrigado.